Quando saiu o Honda Civic Type-R FK8, as opiniões dividiram-se. Aqui em chás, o carro extremamente feio, extremamente exuberante, uma nave espacial, feio até, e há quem, lá está, esteja do outro lado da barricada, que acha que o carro era bonito. Agora, o que eu sinto que toda a gente era onânime na opinião, é que o FK8 era, sem sombra de dúvidas, o melhor hot hatch do mercado. Agora, este, o FL5, que é o sucessor do FK8, acrescenta uma evolução, porque partilha muito dos componentes e plataforma com o FK8, maneiras que as comparações entre os dois vão ser mais ou menos inevitáveis ao longo deste vídeo. Portanto, sem mais demoras, vamos então arrancar para acender para o coiso. O Civic Type-R sempre foi aquela máquina incrivelmente afinada e optimizada para a pista, mas que depois acaba por ser bastante competente para andar na rua, no dia-a-dia. Ora, sendo japonês, tem toda aquela engenharia que nós apreciamos e fiabilidade um bocadinho à prova de bala. Naturalmente, quando sai uma versão nova, desperta a curiosidade e toda a gente quer saber como é que é o novo Civic Type-R. De maneiras que hoje vamos conduzi-lo, testá-lo, levá-lo se calhar ali um bocadinho de redline, mas para já, vamos começar pelo exterior. No exterior, o Civic Type-R FL5 está bastante agradável à vista, parece-me. Agora, faz-me pensar numa situação. Será que se não existisse o FK8, eu continuo a achar este carro bonito? Porque, como o outro carro, na minha opinião, era assim demasiado radical, extremo e, por vezes, também esquisito, de repente, as formas mais harmoniosas que este carro tem faz parecer bonito. Mas, se não houvesse FK8, será que o impacto que este carro teria hoje em dia seria o mesmo que tivemos na altura quando saiu o FK8? Fica à dúvida. Mas o que é facto é que, depois de conhecer o FK8 e conhecendo agora o FL5, gosto muito mais deste design. Muito mais redondinho, muito mais refinado e até esta asa, que é ligeiramente mais pequena, mas que continua a ser grande como tudo, até isto agora, assim que está em perfeita harmonia com o resto do carro. Mas, depois, uma das coisas que mudou, que não se dá bem por ela, é a jante, que no FK8 era de 20 polegadas, agora passa no FL5 para 19 polegadas. Mas, se a onda tira, por um lado, na jante, devolve em pneu, que antigamente eram 245, e passa agora para 265. E isto vai ser determinante naquilo que são as prestações e comportamento deste carro, porque a onda com isto procura dar um bocadinho mais de conforto, uma janta um pouco mais pequena, mas muito mais tração com este pneu. Agora, no que toca a design, eu gosto muito mais do FL5, porque, por exemplo, na frente está muito mais harmoniosa, gosto daquela entrada de ar no capô, que está mais sutil do que no FK8, mas depois temos também as vias um bocadinho mais largas, também por culpa, se calhar, do pneu mais largo que o FL5 tem. Agora, a traseira é aquilo que eu acho totalmente encantadora. É muito mais limpa do que no FK8, faz parecer o design do FK8 totalmente arcaico, e gosto muito da maneira como estes farolins se ligam um ao outro, através desta barra, e o carro fica com um aspecto muito bacana. Esta asa, que é consideravelmente mais pequena do que no FK8, se é que podemos chamar esta asa pequena, tem agora uma pequena magia, porque, em comparação com o FK8, tem agora mais downforce, mas faz menos arrasto, que é maravilhoso. No interior, temos que falar, inevitavelmente, destas baquês vermelhas, que já são uma tradição do Type R, estão cada vez melhores, e têm muito apoio aqui na perna e nas costas, e melhor do que isto vocês, só se forem mesmo para uma baquê de competição, sem qualquer tipo de espuma, porque a nível da baquê com espuma, para se usar no dia-a-dia, eu acho que aqui vocês não conseguem melhor do que isto. Depois temos também a incrível manete, que está associada àquela caixa de velocidades, incrível da onda, que tem um toque mágico, um feeling fabuloso, deixou de ser redonda, para ter agora este formato de gota, e temos também a inclusão destes ventiladores, aqui no meio do tablier, que atravessa de um lado ao outro, que tem estes pequenos joysticks nas pontas, para regular a direcção que queremos receber, o arzinho fisquinho da nossa carinha, que lhe dá-lhe um ar super sofisticado, e eu gosto muito deste detalhe. Gosto também do detalhe da placa, a Type R numerada ali, para não sabermos qual é que é a nossa unidade. Depois temos também o nosso ecrã do infotenimento, que o 9K8 estava integrado no tablier, tinha menos leitura, agora um bocadinho mais para cima vê-se perfeitamente, mas não temos de desviar tanto os olhos da estrada, para olhar para o nosso infotenimento, que tem também novos grafismos, e está um bocadinho mais sofisticado. O que está também muito sofisticado, é este volante, todo em pele de alcântara a toda a volta, que grita para ser conduzido com luvas de cabedal. Ele bem pode gritar, mas isso não vai acontecer comigo, por exemplo. Na bagageira continuamos a ter muita capacidade de carga, se não considerarmos os nossos amigos como carga, porque nesse capítulo perdemos um amigo, porque o FL5 é agora homologado para 4 lugares apenas, significa que vamos perder um amigo. Pá, João, temos pena. Baixo do capô, a onda continua com o 2 litros turbo, que já tínhamos no FK8. Arranjou-lhe mais 9 cavalos, ficando agora com 329, e arranjou também 20 Nm de binário adicionais, fazendo agora 420. Essa magia foi feita, através de uma afinação do turbo, eletrónica, e um escape, que continua com as três saídas, mas que tem agora a ponteira do meio, maior do que as outras duas, sendo que no FK8 era ao contrário, a do meio é que era a mais pequenita. Mas para isso, vou-vos levantar o carro para mostrar esse detalhe, e mais dois ou três que eu acho também, que vale a pena espreitar. Começando pela roda, que tem aqui um detalhe muito giro, que é esta que de repente está aqui do ar, toda inclinada, e que fica aqui assente, completamente no fundo da janta. Janta 19, grandona, mas detalhe muito curioso. Depois, estes dragões brembos, que têm estes discos bipartidos, já são refrigerados com uma toagem que vem dali, que entra por aqui, este triângulo muito simulado, que é realmente uma entrada de ar, este aqui é só um elemento absolutamente decorativo, e depois esse ar vai ser conduzido através desta chapinha que está aqui, que envia o ar ali para o disco, para que eles se mantenham sempre à temperatura ideal. No que ao escape diz respeito, já no FK8 tínhamos também estes três saídos deste escape, esta aqui tem uma pequena borboleta que abre eletronicamente ali no meio, e são alimentados por estas três panelas, quando se divide o escape aqui vindo dali. Outra coisa que me está a meter muitos nervos, é o fundo do carro, que tem uma espécie de carpete, isto é um material assim meio estranho, nunca tinha visto um carro com esta espécie de carpete aqui a servir de forro e de proteção do fundo do carro. De resto, um carro muito normal, não tem assim grande fundo plano para defletir o ar juntamente com aquela asa traseira. Já na estrada, estes aumentos de potência são praticamente desprezáveis, porque o carro, tendo mais 9 cavalos e um bocadinho mais binário, na teoria não tínhamos grande expressão. A realidade é que este carro faz 3 décimas menos dos 0 ou 100, e acaba por ter mais de 3 kmh de velocidade máxima. Agora, eu encontro isso estranho, porque o carro pesa cerca de 100 kg a mais do que o FK8. Como é que eles fizeram esta magia? Eu não faço a mais pequena ideia, porque 100 kg é muita coisa. Agora, este tema vai ser importante, porque é a questão dos pneus. Quando eu disse há bocadinho que os pneus eram muito importantes, porque aumentaram realmente de largura, apesar de ter o peso aumentado, este carro é mais rápido, mais competente, mais eficaz. O que é um estronto, porque a FK8 era um carro brilhante, e agora a receita fica incrivelmente melhor. É um carro que tem um feeling incrível de direção. Eu adoro esta direção altamente telepática, que percebemos o que é que as rodas da frente estão a fazer. Não tem propriamente a intrusão da força das rodas e do motor para a direção, o que se torna bastante importante quando queremos conduzir um caminhar, propriamente aqui há a guerra com a direção, e andarmos aqui a seguir os câmaras da estrada e os declives. E é uma direção que filtra, mas que dá feeling ao mesmo tempo. Também não sei como é que eles fazem isto, mas temos esta caixa maravilhosa, a caixa do Civic, que sempre foi uma coisa genial. Temos muito feeling aqui desta manete, que tem agora um operar muito leve. Eu praticamente arrisco-me a dizer que isto parece um Civic normal no que toca a utilização para o dia-a-dia. Porque é muito mimoso, muito tranquilo, mas ao mesmo tempo tem imenso feeling. Normalmente as caixas, para ter algum feeling, aqui a operação da manete é puxar ao pesado. E normalmente isso associamos a feeling. Eu aqui percebo perfeitamente as engrenagens a passar de um lado para o outro, e ainda assim, isto é levezinho. Irrita-me muito. Depois os pilais são bem arrumados, posso fazer ponta-tacão, apesar de não ser necessário, porque ele tem um sistema de rev-matching quando reduzimos. Não fiz nada, não fiz nada. Foi ele que fez tudo. Vou aqui terceira, puxo uma segunda, mete logo sempre. Maravilhoso. Puxa super bem. O motor, que tem aqui muita disponibilidade, sinto só, às vezes, quando nós entramos aqui de uma mudança para a outra, que demora um bocadinho a recuperar turbo. É a única reclamação que eu tenho propriamente para fazer. O barulho é muito discreto, quer cá dentro, quer lá fora. É bem tristinho da vida o som que o FK8 fazia, e este também não é diferença, porque praticamente não sabe por ele, e sinto que é aquele upgrade que qualquer um devia fazer, assim como para um carro destes, arranjar um escape. Faça barulho. Por favor, façam isso. Depois, temos a questão do equilíbrio do chassi. Um chassi que tem aqui esta suspensão adaptável, que ganha comportamentos de carro de pista, quando passamos aqui para modo R. Quando passamos para modo R, as coisas ficam um bocadinho mais radicais, o carro fica em um bocadinho mais saltitão. O carro nunca chega a ser um carro extremamente confortável. Ele não é desconfortável, mas é um bocadinho de saltitão, e isso às vezes pode-se confundir com falta de conforto. O que é facto é que quando passamos para modo R, o carro fica ainda mais nervoso. É aquele modo destapista, eu sinto que se calhar na estrada pode fazer, se calhar, pouco sentido. Até porque não ganhamos mais cavalos, o escape não fica a fazer mais barulho, nem tão pouco pipocas, de maneiras que andar com um modo mais agressivo na estrada, o modo R, capaz se calhar não fazer assim tanto sentido. Digo eu. No entanto, uma coisa muito engraçada que ele tem, são umas luzes de redline que estão fixas no painel. Portanto, não estão associadas ao modo R, ou ao modo SPORT, ou ao modo CONFORT. Em qualquer um desses modos, nós temos sempre estas luzes presentes. E com elas, temos acesso ao aviso de quando estamos a chegar às 7 mil rotações por minuto. Que antigamente, os proprietários de ondas tinham que meter essa shift light a funcionar com a luz de motor. Que não vejo mal, porque num Honda, quando é que vai ligar uma luz de motor? Provavelmente nunca. Portanto, ao menos dá-se uso a essa luz de motor. Hoje em dia, já não é preciso fazer isso, porque temos aqui umas shift lights que dão muito jeito para a gente ter aqui um avisador que fica meio aqui na nossa visão periférica. portanto, não precisamos tirar os olhos da estrada, porque elas são bastante visíveis e nota-se bem que estão a chegar ao momento de trocar de mudança. E a mudança, normalmente, chega de maneira bastante rápida, porque o carro sai muito bem. Este chassi está muito bem afinado para a estrada e para a pista. Isto é um carro, isto é uma máquina de barrer curvas, porque agora com estes pneus super largos, esta frente super incisiva e uma traseira que tem tendência sempre a rodar, faz com que este carro seja uma autêntica delícia numa estrada qualquer, porque a tendência de um carro de tração dianteira é sempre varrer de frente. E aquilo que a gente faz na competição é sempre pôr a traseira totalmente descompensada começar a rodar com a frente. E isso é o que acontece aqui. Temos uma frente super incisiva com uma traseirinha que gosta de rodar. E isso faz com que este carro despache curvas como ninguém. Mesmo em travagem, o carro mexe muito. Temos sempre que ter a cuidado com a travagem e com o apontar do carro para a curva, porque se tivermos os controles desligados, o carro vai querer mexer demasiado. É delicioso o afinar deste chassi. faz com que eu vá aqui um bocadinho de saltitão, é verdade, mas muito tolerável. Eu consigo usar este carro no dia a dia super tranquilo. Agora, quando não estamos em modo race, temos os modos sport e confort, que eu noto pouca diferença. Os capatão nem vale a pena. E o carro em sexta, na autoestrada, velocidades constantes, eu até diria que há para fazer médias. dá para andar ali a tentar rolar, a fazer seis e setes instantâneos, o que faz. O pior é mesmo quando a gente anda a puxar por ele feito os vândalos. O preço de mais de 70 mil euros faz com que este Honda Civic Type-R FL5 possa parecer caro. Porque é. Em realidade é bastante caro, porque na altura o FK8, quando saiu, rondava aos 50 mil euros. Mais ou menos. de maneiras que estes 70 mil euros são um bocadinho exagerados. Mas quando olhamos para as unidades que foram colocadas à venda, que desapareceram em menos de nada, afinal, se calhar isto é barato. E nós é que estamos todos errados. Eu sinto até que a Honda podia ter experimentado colocar o carro tipo 80, 90 mil euros para ver se a coisa saía, e se não saísse, depois fazia com a Tesla. Ia tirando 10 mil euros todas as semanas, que isto eventualmente saía que os tenta outra vez. Fácil. Portanto, e meio que, em jeito de conclusão, o que é que eu acho aqui do Honda Civic Type-R FL5? Acho que, se o FK8 já estava ali muito perto da perfeição, este aqui, meus queridos, acho que é a definição perfeição. Porque no que toca a hot hatch, aquele carro rápido, 300 cv, tração dianteira, que a gente procura muita eficiência na pista, mas muita practicalidade no dia-a-dia, eu acho que melhor do que isto, é imbatível. É um carro brilhante em todos os sentidos, é uma afinação daquilo que era o FK8, com uma rupicha agora um bocadinho mais bonita. Parece-me a mim, é a minha humilde opinião. Agora, parece-vos caro? Parece. E, na teoria, é bastante caro, porque dar mais de 70 mil euros por um hot hatch parece-me um bocadinho absurdo. Agora, as poucas unidades que eram para Portugal foram logo vendidas num ápice, o que leva, se calhar, a entender que não é assim tão caro. E, portanto, se calhar o preço está ajustado e temos aqui um carro bastante acessível. Vocês agora, se querem ter um destes, se calhar vão ter que ir ao mercado dos usados e quem os comprou, se calhar até os vai vender mais caro, porque ninguém os deve estar a querer vender e vocês que irem mesmo, mesmo, mesmo um, vão ter que pagar mais do que aquilo que o dono pagou. Isto sou eu a conspirar, já. Na realidade, não faço a mais pequena ideia. O que eu faço, a ideia sim, é que a minha despedida com uma segunda começou num Honda Civic Type-R há muitos anos atrás. E aí eu, numa estrada, ia dizer, palha, já que isto vai de rotação para caralho, vou me despedir com uma segunda só para vocês varem aqui mais uma puxadazinha. E assim foi. Ficou para sempre. De maneiras que hoje vou despedir também com mais uma segunda. Gostei muito de vos ter desse lado. Um grande abraço a todos vós e vemo-vos no próximo vídeo. Tchau, tchau.